Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenin e hoje eu vou falar sobre o golpe da novinha. É um dos golpes mais novos aí que está rolando. O Brasil é cheio de golpes, né? Enfim, ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Basicamente, o golpe da novinha se resume no seguinte. A pessoa escolhe um otário para cair no golpe, né? Geralmente é médico, advogado, profissionais liberais, uma pessoa que vai ter condições de dar grana para o golpe, né? E aí o golpista coloca uma foto do quê? De uma jovem, novinha. Essa novinha, ela não é uma novinha assim, modelete. É uma novinha bonita, com corpo bonito, mas é uma novinha factível. É aquela novinha que poderia ser sua vizinha gostosa, sabe? É essa. Porque eles são espertos, né? Eles não vão colocar uma atriz famosa, uma pessoa modelo, super produzida, não. É uma novinha factível. E aí começa a trocar ideia com o cara. Geralmente esses sujeitos são sujeitos bem renomados, bem estabelecidos, que têm um alto poder aquisitivo, que são bem reconhecidos em suas respectivas áreas de atuação, que têm uma família estabilizada. É aquele famoso cidadão de bem brasileiro. E aí conversa vai, conversa vem. Ela começa a pedir uns nudes para o cara. E ela manda os nudes dela também, né? Fotos íntimas do corpo dela. Então, uns não enviam os nudes, e esses são os mais espertinhos, porque eles não vão ser chantageados depois. Aqueles que enviam os nudes, depois são chantageados. Então, ela fala, olha, se você não me der X, aí coloca o valor lá, né? Reais. Eu vou jogar essa foto para geral, eu vou mostrar essa foto para todo mundo, eu vou te expor. Basicamente isso. E aí o cara dá o dinheiro, né? Porque ele não quer ser exposto. E muitas pessoas caíram no golpe, até agora oito pessoas que depois fizeram o boletim de ocorrência. Fora os que não fizeram, né? Porque tem muita gente que às vezes cai no golpe, mas não procura a polícia. Então, gente, cuidado, né? Com quem você conversa pela internet. Cuidado para quem você envia fotos íntimas suas. O ideal é não enviar. Mas, se enviar, pelo menos não envie com a sua cabeça. Não envie fotos que possam identificar claramente que é você. Se tiver tatuagem, todo cuidado. É mais complicado porque pela tatuagem a pessoa consegue te identificar, né? Enfim, todo cuidado é pouco. O ideal é que a gente não fique dando muitas informações e conversando com pessoas que a gente não conhece pessoalmente. Que a gente não sabe a índole, não sabe o caráter, não sabe o que aquela pessoa pode fazer contra você. É sempre um risco. Se relacionar é sempre um risco. Mas, quando a gente consegue mitigar esses riscos e fazer com que a gente conheça cada vez mais a pessoa, o risco vai ser menor, né? Então, assim, não há necessidade de fazer isso. Mas, nesses casos em específico, caras casados, que tem muitas famílias, filhos, cara, eu não fico tão triste quando eles caem em golpe, não, sabe? É pra aprender a lição. Muitas vezes as pessoas, elas acham que elas aprontam, aprontam, aprontam e elas estão simplesmente em columes. Ninguém vai saber, nada vai acontecer, minha mulher não vai descobrir, minhas filhas não vão saber. E acontece uma coisa dessa que abala toda a família. Porque muitas vezes o cara dá muito dinheiro, né? Acaba impactando o patrimônio familiar. Então, é uma lição aprendida, não deixa ser. Sem dúvidas. Tome muito cuidado também com encontros, principalmente de mulherada, né? Encontros em Tinder. Gente, toma cuidado. A gente vê, recentemente teve uma menina que marcou o encontro com outra menina. Mas, essa outra menina tinha um namorado que acabou estuprando essa menina. Quer dizer, você se coloca em uma situação de risco à toa. Uma situação de risco que você não precisa colocar, sabe? Existem outras formas de conhecer as pessoas, sabe? Vamos tentar participar dentro da nossa comunidade mesmo, de lugares onde isso pode acontecer. Mas, encontros às cegas, às escuras, com esse pessoal de aplicativo. Que basicamente não te agrega em nada. Só te ver como um pedaço de carne pra ter uns minutos de prazer. Cara, fuja disso para o teu bem-estar. Não somente físico, mas também mental. É roubada. Isso é roubada. Na minha opinião, sempre foi roubada. Ah, mas fulana conheceu no aplicativo e casou. Cara, fulana é uma exceção. Pode ser que você não seja a exceção. Pode ser que você seja essa mina que vai encontrar aí com outra mina ou com outro cara. E vai acontecer, infelizmente, o pior, tá? A gente que tem coração bom, a gente vê o mundo com lentes bem coloridas, né? A gente não vê a maldade existente no mundo. Só que o mundo, por si só, jaz no maligno. As pessoas são más. As pessoas, elas estão cometendo violências gratuitas. Te matam por um celular, por, sei lá, 10 reais. Te estupram, te jogam na vala. Você fala, nossa, mas que visão pessimista que você tem do mundo. Não é a visão pessimista, é uma visão realista. É como as coisas nos é dada através dos noticiários, através da mídia, enfim. Ah, mas então eu não vou sair de casa e não vou me relacionar com ninguém. Não é isso que eu tô falando. Saia de casa, se relacione. Mas saia com seus amigos pra um barzinho, saia com seus amigos pro shopping, saia com seus amigos pra casa de alguém. Sempre tomando cuidado, porque a gente às vezes acha que tá com pessoas confiáveis, mas nem sempre. Então, assim, cuida de você, da sua integridade física, né? Existem algumas dicas que você sempre tem que levar com você. Não sair com de estranha. Se tá bebendo copo, fica com o seu copo o tempo inteiro. Porque, recentemente até, eu li uma notícia numa favela Cantagalo, no Rio de Janeiro, não sei se é esse o nome mesmo, Cantagalo. Mas, enfim, vamos para a história. A menina foi dopada, amanheceu em cima de uma laje e depois descobriu que foi estuprada por cinco caras. Quer dizer, colocaram, tipo, alguma coisa na bebida dela, ela ficou tonta, levaram ela lá pra salagem. Esses bailes funk também, misericórdia, né? Enfim, e você aí de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Deixa o seu like aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. E se inscreva no canal. É isso aí. Um beijão, um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.